E aí, eu quero trazer uma outra perspectiva para vocês. Quando você ouve do cliente, ou até do contador, que muitas vezes não entende essa parte técnica e reforça o vício do cliente de deixar a coisa para a última hora, e aí a questão sempre vai recair na questão das finanças. Não, se eu não preciso fazer isso agora, eu deixo para gastar esse dinheiro, porque na cabeça do cliente é isso. Eu deixo para gastar depois. E eu vejo contadores cheios de dedo. Gente, a gente acompanha direto. O contador fica no popular para botar um ovo mesmo. A conversa é essa. Por quê? Porque ele fica com medo de passar informação para o cliente. Eu tenho certeza que tem muito contador, que se ele pudesse produzir o LTC, enviar, fazer tudo, e fazer para o cliente, para não deixar o cliente dele gastar, para não receber a bronca, no pé do ouvido, assim seria. Só que quando o profissional, não só o contador ou o profissional de SST, se posiciona dessa forma, ele está alimentando o vício do cliente de não fazer o que tem que ser feito e de não valorizar o serviço. Você que é profissional não tem que ter medo de dizer o que o cliente tem que fazer, não. Então, você precisa dizer. Agora, a estratégia que você pode usar, inclusive nesse momento, e a gente está falando de LTCAT, faço agora ou deixo para depois. Você pode apresentar para o teu cliente a forma planejada de fazer isso. Ora, se você vai levantar risco, se você vai ver a necessidade de avaliações, medições que têm que ser feitas. Ah, o cliente não quer fazer tudo em cima da hora. Qual a estratégia que você pode usar? Meu filho, sua empresa é grande. Vamos lá, vamos pensar aqui. Vamos estipular aí quatro meses, três meses para você executar. Faz um plano de ação e diz o teu cliente, esse mês eu vou fazer isso, esse eu vou fazer aquilo e esse eu vou fazer isso. Se o cliente disser, não quero fazer tudo de vez, proponha, mas faça com que ele faça. Porque é melhor fazer assim dessa forma do que você deixar para janeiro e não dar conta. E ele vai jogar a responsabilidade, com certeza, em cima de você.